Então, aqui nós estaremos fazendo a liberação aqui de um pássaro, para que ele possa voltar à natureza, não é? Deus criou para que estivesse em sobra, não é para estar preso, não deve nada, então, neste momento ele vai ser liberto, certo? Para voltar à natureza, simbolizando a libertação que Deus quer fazer também do pecador, que está preso em alguma gaiola do pecado. E aí, ele não quer dizer, não é? Ah, um pouco a legado do pecado em uma…! Ah, o pecado, ele está bem morto! ...dito! Ai! Ai, tem que acarcai! A CIDADE NO BRASIL